Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de BF5 aqui no canal Vamos jogar TDM hoje aqui, vamos jogar uma partidinha, talvez a gente jogue duas também, dependendo Espero que vocês gostem do vídeo aí, deixa aquele like pra fortalecer Se for novo no canal se inscreve que tem bastante conteúdo de Battlefield e outros games que possivelmente você vai gostar aí também, beleza? Também, se você curte bastante o canal e tem condições aí, quer na verdade também participar Não participar, né? Entrar aí como membro no canal, se tornar membro, ajuda demais também, beleza? Então, seja muito bem-vindo, você que é novo, vamos lá, vamos jogar uma partidinha de TDM aqui hoje Eita, tem um cara ali, mano, tinha um cara ali, não tinha? Mano, eu tô aqui jogando com a carabina nova, a M2, porque... Ah, teammate, pô, deixa eu matar alguém, maninho Porque eu quero upar essa arma aqui, eu gostei dela, eu gostei da nova SMG E eu vou tentar upar uma arma, faz tempo que eu não upo uma arma no nível máximo pra fazer as maestrias Então, como essas últimas armas, eu realmente gostei bastante delas Eu vou tentar aí, dourar o máximo que eu conseguir aí delas, beleza? Vamos tentar Tá certo? Eu só tô procurando gente, porque tá difícil de encontrar pessoas aqui Pô, eu subi lá em cima, lá, alto pra caramba, não tinha ninguém Vai ter gente aqui nessa direção, ó, lá em cima, nossa, os caras estão... Nossa, tá todo mundo ali dentro, mano Olha aí, não, que isso, que isso? Olha só, olha os sniperzinhos de telhado, subiu no telhado e ficou lá Subiu no telhado e ficou lá Vamos... Deixa eu ver onde que eu posso nascer aqui É, eu vou nascer bem aqui, ó Não sei o que esse teammate tá fazendo ali Eu só queria encontrar o pilantra que me matou Tava em cima de um telhadinho ele Ah, eu não sei onde era, mano Eu sempre me perco nesse mapa aqui Eu vou tentar subir aqui, ó Nossa, tem uns teammates morrendo pra cá Acho que é pra cá que a gente vai encontrar umas fights, ó, tá vendo? O teammate aqui já morreu Tem um pilantra aqui Ô, pilantra... Nossa, quase que ele me matou ainda, velho Peraí, tem... Ah, tá aqui, eu dei... Deitadinho Meus tiros... É, tem um cara vindo... É Pô, meus tiros passaram por dentro do cara ali Os primeiros tiros não iam matar o cara, não Se eu morresse, ele ia ficar puto, mano Tá louco? Acertei o cara, o bagulho não tava contando o tiro Tá louco? Tá, mas já encontrei onde... Ihhh, eu nasci do outro lado do planeta, mano Já encontrei onde tá o... O pessoal lá Agora é só a gente dar um rush lá pra frente E tentar... Ô, caramba, não enrosca aí, não Tentar levar mais uns puto Ó, um aqui, ó Pegamos esse aqui Ó aquele lá Ih, teammate pegou Eu tô usando essa mira aqui porque no último vídeo, né Que eu joguei com essa arma aqui Eu curti jogar com essa mira Eu tô tentando jogar Dependendo do mapa, eu acho que colocar uma outra mira vai ser melhor Não sei, vamos ver Mas no geral, cara, o capítulo... Esse capítulo 5 começou bem legal O mapa novo eu achei sensacional também Essa arma é muito boa O... A SMG lá A Nambo Nossa Nossa, mano Calma aí Passa... O boneco, você entalou? Você entalou, maninho? Ah, o boneco não quer passar Entalou ali Ah, a nova SMG lá Que na verdade saiu no final do capítulo 5 Mano, que arminha show de bola, né Eu quero avançar pra lá Ó, ó Pilantra pra lá, mano Eu vou tentar vir com esse... Eita, tomando tiro, tomando tiro Deixa eu vir por aqui, ó Isso, isso, isso Tem uns teammates pra cá Pra que que a gente vai, mano? Pra que que a gente vai? E eu tô gostando bastante do... Do BF5 ultimamente, manos Aqui Pegamos aqui, beleza Ih, eu vou morrer Tem um cara na minha frente Eu não tenho o healing Tá aqui ele ainda? Ele tava bem aí Acho que o teammate pegou Acho que o teammate pegou Não tem ninguém de médico aqui Tem uns caras de médico aqui, ó Esse que tá do meu lado tá de médico Isso que ele não tá me ajudando Pilantra Tem gente dentro das casas Tem gente dentro das casas Tem um cara... Ó, ó Pega aí, pilantra Tem teammate que morreu pra cá Pera aí, mano Eu tô estudando a possibilidade É, vamos tentar Morrer, morreu, né? Morrer, morreu Vamos tentar ajudar aí Se conseguir, beleza Conseguimos Só vamos Tô precisando de vida, cara Ó, ó Aí dentro Ah, pilantra Você quer tacar... Ô, abre, ô, abre Você quer tacar a bazuca? Vamos tacar a bazuca, então Pera aí Vou tentar ajudar você Tentando ajudar aqui o teammate Pô, pior que eu tô muito defensivo Porque a minha vida tá uma merda, mano Vou vir por aqui Boa Nossa, eu pulei já no hipfire ali Só acho que o teammate pegou Vamos lá Que vida Beleza Agora sim Agora eu saio correndo pra frente Igual trouxa e morro Ué Tem bomba pra cá Mano, tem gente pra cá ainda Nossa, olha isso, meu Tem um monte de gente pra lá Tem cara aqui pra cima também Bicho Tô Tô Completamente perdido Descensa aí, teammate Team teammate Entrou no meio ali Ah, mas eu não consegui ver o cara, mano Olha ali Pegamos mais um Tá certo Cadê a vida? A vida tá A vida tá bem aqui, né Onde é que tá a vida? Ah, mas ela não carregou ainda Vou dar uma Esperadinha aqui Se bem que a minha vida voltou um pouco Mas é importante eu ter uma Uma cura reserva Eu vi o cara pulando ali Peguei aqui a minha cura Agora vou lá Opa, opa É só pegar a cura aqui Que vocês começam a me acertar Hum, veio no momento certo, hein, amigo Eu já tava mirado te esperando Mas que azar o seu, hein Mas que azar o seu Eita O cara explodiu no ar Quem é, quem é? Nossa, tá difícil Não sei quem tá Quem tá explodindo tudo Faço ideia Tem gente Ah, ali, ó Eu vi, eu vi, hein Essa fumaça tá me atrapalhando Não tô enxergando direito Mas a gente vai ganhar essa partida Essa aí que importa, mano Aê, show Matamos quantos aqui? Matamos oito, cara Mas essa partida aí Foi só pra início Vamos procurar agora Procurar não Esperar aqui Começar a próxima partida Aí a gente joga aí de novo Com essa arma Eu tô no nível 2 Se eu não me engano E meu objetivo É chegar no nível 10 E fazer as maestrias, né As que eu não consegui fazer Aí eu paro Porque tem muitas armas Que eu parei na última E nunca consegui fazer Vamos ver O que que você Mas é uma beleza O que que esse cara Tá fazendo aí No segundo andazinho ali Ah, eu Cuidado, mano Se for chegar aqui Toma muito cuidado Tem gente lá em cima Aí, beleza Beleza, beleza O cara Ele mora aí Invadi uma casa do cara O cara vai se defender É óbvio Faz sentido, né Vamos ver se tem alguém Dentro dessa casinha Cadê esse cara Tá aqui Quer ver o que vai ter Quer ver o que vai ter O que que eu tô falando Não, cansei, mano Na moral, na moral Tchau, 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 tchau Beleza, voltando aqui Eu cortei aquela partida Porque, velho Eu andava o mapa inteiro Andava pra um lado Eu corria pro outro lado Não encontrava ninguém Era eu entrar Decidi entrar em uma casa Tinha um cara Sempre Um cara esperando Em uma Numa escada Pra Esperando alguém passar Pula aí Ah, o cara tá com dificuldade Tá com dificuldade E não consegue Consegue pular, né Então eu decidi Que tá lá Pra não me estressar E não deixar o vídeo O vídeo estressante Beleza Vamos lá Vamos jogar aqui Uma partidinha de conquista Que é sucesso sempre Que é sucesso sempre Mas eu entrei aqui Em andamento Meu time tá Tá com dificuldade De pegar Pegar bandeiras Pelo jeito Os caras tão dominando tudo Cara Isso é louco Vamos lá Já tamo no meio do Da tempestade Aqui do mapinha Tempestade No pacífico Tempestade no pacífico Esse mapa Não é? Acho que é isso mesmo Vamos lá Um mapa legal Um mapa grande Bem aberto Aí vamos pra gente Pegar uns long shots Pegar umas Um tiro à distância Mas eu ando 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 Não vejo nada Os caras tão indo pra C Tão pegando a D Também Tem um cara aqui na frente Olha ele ali Não, não Cara Nossa senhora Tava faltando Headshotzinho de hoje Né? Hum, então Tem gente aí dentro Então pega aqui Vai Entra lá Ô mano Ô mano Que Bomba de bosta É essa Tá de sacanagem Comigo Mano Grudou tudo Pera aí Deixa eu Ficar aqui na distância Opa Ah maninho Ah maninho É sério Você vai ir na pistolinha Você vai vir na pistolinha Opa Tem gente pra onde Tentaram me expor muito Aqui pra frente Tem um Hum Mas esse daí já tava mais ligado Esse daí já tava mais ligado Dá pra me ter pego também Mas eu demorei pra ver O cara já tava me perseguindo Mas ali na D O bagulho tá frenético A gente vai perder Essa partida aqui Dificilmente Deixa eu nascer com você Que eu te ajudo a destruir isso aí Ah Eu achei que ele tinha morrido Cara Ele chegou naquela Naquele bagulho novo Que eu não liberei ainda Mas quando eu liberar Vai ter vídeo aí no canal Ele caiu pra trás E achei que ele tinha morrido Com a explosão Aí seria estranho né Pô Você libera o bagulho Que é pra funcionar assim E você usa o bagulho E morre Seria estranho Bom Acho que destruíram Aquele Aquele tanque Deixa eu subir aqui Pra ter certeza Deixa eu entrar aqui no meio do mato Que tão me acertando Pô Quem tá me acertando Mano Na moral Tão tudo pra D lá Ó Tem um cara aqui Tem um cara aqui Deixa eu ver Ali tem um Tem outro Pegamos um Nossa esse cara aí Eu só matei esse cara Na partida né Nossa tem muita gente Pra cá mano Pegamos aqui mais um Agora eu matei um diferente Nossa Ele tava Ele já tava bem perto Ele dava pra ele me ver de boa Mas não vi ele Então quando a gente liberar Aí tudo Tudo que eu for liberando Eu vou tentar trazer aí No canal Beleza Eu não Eu não fico jogando Tentando liberar tudo Rapidinho Mas é Mas eu quero liberar Mano As paradinhas novas Eu achei interessante Inclusive tem a outra LMG lá também Pra me liberar E vai ter no canal Com certeza aí Também Beleza Tem a bazuca Vai ter aquele Aquele bagulho Que você sai correndo E taca no tanque Essas coisas tudo Caraca Dois tanques aqui A distância Vocês não vão andar não É melhor pregar o Fazer um tanque fixo No chão Assim Assim tá bom demais Vou passar daqui Que esse kill É meu Rapaz Esse kill é meu Vou tentar fortalecer Parceiro Não deu tempo Olha ali Nossa Eu não sei nem onde Que ele tá Tentei até controlar Opa Tem gente aqui Tentei controlar Um pouquinho do recuo Mas não deu Nossa Ele tá com a 12 nova Pila atrás O cara podia ter marcado Quando ele cai Assim Dá pra você marcar Com a pés Você aperta o R1 Inclusive uma Uma dica aí Pro pessoal Que não sabe Você aperta R1 Quando você cai Você consegue marcar Onde o cara tá Esse tipo de coisa É agora vamos Estamos perdendo Até a ceia aqui Caraca Eu nasci Eu achei que eu ia nascer Meio distante aqui Pra mim entender melhor Mas não Já nasci dentro da bandeira Dentro do frenesi Loucura toda Eu não sei Onde os caras estão Uma coisa que Vocês me falaram Aí no vídeo É que a gente tem como Fazer isso aqui Aí que apareceu Escrito ali Bem na hora Que eu Que eu Que eu coloquei Que tem como A gente inspecionar A arma Deixa eu colocar Aqui de novo Que é muito legal Eu sempre gostei Muito disso Nos jogos que tiveram Os caras estão tentando Me acertar Mas vocês não conseguem Mas vocês não conseguem É muito É muito difícil Pra vocês me acertarem Isso é muito legal Obrigado aí Quem falou Não lembro o nome Mas é É legal Eu gosto dessa mecânica Vamos ver Dominamos aqui A C direitinho Mas o cara Continua anônimo Tá Tá escondido Aqui dentro da bandeira É agora Os caras estão pegando Aqui Ó Aquele ali Eu vi Hum Não deu certo Mas agora Tem muita gente Pra cá Não me mata não Me mata não Tá louco Tá louco Tá louco Chegar aqui Achei que ia dar Pra pegar aquele Red glitch Mas não deu O cara correu Atrás de mim O pilantra Nasci aqui Perto de outra Bandeira já E os caras Estão pegando Ó Aqui tem um Isso Fica Fica aí Não 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 Como é que Pô Eu não tenho Eu me pergunto Como é que o cara Tá me acertando Se eu não tenho O ângulo dele Se eu não tô vendo ele Quer dizer que Pô Não faz sentido O cara tá me vendo Cadê ele Cadê ele Ele entrou aqui Foi Entrou aqui Ah Pilantra É aqui que tu quer ficar Então É aqui que tu quer ficar Então Tá de brincadeira Né mano Pegar aqui uma vidinha Caraca Tem um tanque lá Mano Vamos tacar Bazuca Nesse tanque Velho Se eu tivesse acertado Talvez eu tinha até detonado Porque O bagulho já tava sendo detonado ali Eu vou chegar aqui Mano Eu vou chegar aqui Fica tranquilo Fica tranquilo Tô aqui pra te ajudar Tô tacar Metade do corpo Debaixo do bagulho Não importa O time já tá pegando A D ali Vamos pra lá Caraca Meu time Decidiu Resolveu Jogar aí Pra Pra ganhar no final Né Mano Seria épico Virar isso daqui Vamos lutar aí Até o final Mas acho que Né Acho que não dá não Pra gente virar essa partilha Tem um Explosivo aqui Do inimigo Aqui na frente Não vou nem passar perto Porque vai que essa porcaria Buga e me explode junto Não vai ser bonito Né Não vai ser bonito Então Pegando aqui A D de volta É até bom Ó Eles tão tudo do outro lado Seria bom flanquear eles Nossa Mas tem muita gente ali Meu amigo Tem muita gente É apelido Né Eu vou tentar vir por aqui Porque fica meio fora do mapa A gente pode chegar meio que despercebido Fora do mapa não Fora da área da bandeira Ó Ó Nossa Eu atirei Eu atirei muito errado Mano Eu não podia ter atirado assim Chegou o teammate aqui na minha busca Valeu parceiro Aí sim mano Muito obrigado aí pela Pela ajuda Agora a gente consegue Agora eu ganhei uma segunda chance Agora não vou fazer burrice não Esse Essa artilharia será É eu acho que é inimiga Porque o teammate Ele caiu na cabeça Daí ele tomou hit Eu não vou ficar Não vou Vou dar sopa pro azar não Cadê os caras aqui mano Tem gente ali Não Ali tem teammate É a gente consegue pegar essa bandeira Se for que tava aí Deixa eu subir aqui Os caras ali Beleza Pegamos Opa Tem um cara aqui Tem um cara aqui Cadê ele Eu queria Não 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 Vou fugir Eu queria acertar o cara Cadê o cara Cadê o cara Eu não sei Tá ligado Nem o cara sabe Onde ele tá Quanta gente Eu fiquei indeciso De quem atirar Tá bom Tá bom Tá bom Bom pessoal A partida tá acabando aí já Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Minha intenção era mesmo jogar partida De TDM aí hoje Tava vontade de jogar TDM Mas eu acabei me irritando lá Com aquela partida Que o pessoal tava camperando O máximo possível E procurei uma partidinha de conquista Que é sempre mais frenético Vamos finalizar aqui a partida Caraca O personagem ele gosta de se enroscar em tudo Você se enroscar em tudo Caraca Vamos pegar essa daqui também Isso aqui é inimigo Se tivesse mais tempo A gente teria realmente conseguido virar Bom Espero que vocês tenham curtido o vídeo Pessoal Até o próximo vídeo Então até mais Fui Vai me atropelar eu Pilar